Olá pessoal, como vão vocês? Sejam bem-vindos aqui em nosso canal, que Deus abençoe a todos. No vídeo de hoje estarei compartilhando com vocês o LP do cantor Ivanildo Silva. O título do LP é Deus ama você. Este LP que irá aparecer aí na tela. Este aí que iremos ouvir e recordar na voz do cantor Ivanildo Silva. Até mais, Deus abençoe. Seja bem-vindos. Que bela história Isso é grande glória Nasceu Jesus Senhor, meu rei e salvador. Nasceu humilde, desprezado e pobre, barão de lágrimas é muita dor. Oh quanto eu amo e fiel adoro, ele é minha vida, meu salvador. O rei da glória veio salvar-me e revelar-me o Deus de amor. O rei da glória, meu Deus de amor. O rei da glória, meu Deus de amor. O plano oculto, meu Deus de amor. O plano oculto, revelou ao homem. O rei da glória, meu Deus de amor. 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 Amém. Deus ama você, Deus ama você, por mim, por ti, Jesus. Deus ama você, Deus ama você, quando você vai andando, E pensa que eu estou só, Deus está te olhando, Deus ama você, Deus ama você. Deus ama você, por mim, por ti, Jesus sofreu. Deus ama você, por mim, por ti, Jesus sofreu. Deus ama você, por mim, por ti, Jesus sofreu. Deus ama você, por mim, por ti, Jesus sofreu. Deus está te ouvindo, Deus ama você. Deus ama você, por mim, por ti, Jesus sofreu. Jesus sofreu. Deus ama você, por ti, Jesus sofreu. Deus ama você. Deus ama Eu hoje estou muito feliz Com Jesus Eu hoje estou muito feliz Com Jesus Eu hoje estou muito feliz Com Jesus Aleluia, aleluia, aleluia Amém Quando Cristo Jesus me salvou Eu era um perdido Nas trevas eu vivia abandonado Não tinha nenhum amigo Mas hoje feliz posso cantar Ao meu Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Amém Quando eu orava Alguém me tocou Quando eu orava Alguém me tocou Quando eu orava Alguém me tocou Eu sei que foi a mão do meu Senhor Glória, aleluia, aleluia Glória, aleluia Alguém me tocou Alguém me tocou Quando eu orava Alguém me tocou Eu sei que foi a mão do meu Senhor Eu hoje estou muito feliz Com Jesus Mas eu hoje estou muito feliz Com Jesus Eu hoje estou muito feliz Oh, Jesus Oh, Jesus Aleluia, aleluia, aleluia Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha o teu reino, seja feito a sua vontade Assim na terra como nos céus Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje E perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Não induzas a tentação, mas livrai-nos do mal Porque ter é o reino, o poder e a glória para sempre E sempre amei Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha nós pro teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje E perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos os nossos devedores Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Não induzas a tentação, mas livrai-nos do mal Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre E sempre amei Para sempre E sempre amei Para sempre E sempre amei Jesus, tu és o meu amparo em ti Confiarei E mesmo que eu sofra Eu nunca te deixarei Jesus, tu és o meu amparo em ti Confiarei E mesmo que eu sofra Eu nunca te deixarei Tu és a minha vida Tu és a minha luz Pois sigo o seu caminho Ao céu tu me conduz E quando as lutas vêm Eu me amparo em ti, Senhor Não devo vacilar Pois sei Que és o meu salvador E quando as lutas vêm Eu me amparo em ti, Senhor Não devo vacilar Pois sei Que és o meu salvador Tu és a minha vida Tu és a minha luz Pois sigo o seu caminho Ao céu tu me conduz Eu amo a Jesus Cristo E dele eu nunca deixarei Ele é o meu amigo Meu irmão Meu irmão, meu pai, meu rei Eu amo a Jesus Cristo E o dele eu nunca deixarei Ele é o meu amigo Meu irmão, meu pai, meu rei Tu és a minha vida Tu és a minha luz Pois sigo o seu caminho Pois sigo o seu caminho Ao céu tu me conduz Tu és a minha vida Tu és a minha luz Pois sigo o seu caminho Pois sigo o seu caminho Ao céu tu me conduz Tu és a minha vida Tu és a minha luz Pois sigo o seu caminho Ao céu tu me conduz Vem, ó grande Deus Para salvar Almas que estão a naufragar Passa com que todos compreendam E dos seus pecados se arrependam Vem, ó grande Deus, onipotente Passa seu poder aqui presente Passa seu poder aqui presente Nós nos entregamos em suas mãos Esperando em sua compaixão Deus Deus que tem poder para curar Deus que tem poder para salvar Vem, livrar a todos das aflições Das enfermidades e opressões Das enfermidades e opressões Muito obrigado, ó grande Deus Porque sei que já me atendeste Eu te agradeço para sempre Em nome de Jesus Eternamente O aleluia, ó aleluia, ó aleluia O aleluia, ó aleluia, ó aleluia, ó aleluia, ó aleluia, ó aleluia, glória a Deus Sexual Ó aleluia, ó aleluia, ó aleluia, ó aleluia, ó aleluia, ó aleluia, ó aleluia,oco aleluia, glória a Deus Deus, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama, glória a Deus. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama, glória a Deus. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, sim, oh, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus. 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 Oh, aleluia, glória a Deus Jesus está aqui Neste lugar Para nos assistir Nos diz A sua palavra Onde estiver dois ou três Reunido em meu nome Ali eu estou Jesus é bom demais Sua graça é que nos satisfaz Reunido em seu nome Teremos Perfeita paz Jesus é bom demais Sua graça é que nos satisfaz Reunido em seu nome Teremos A perfeita paz Estamos Reunidos aqui Para agradecer Ao Senhor Jeová Pelas bênçãos Jesus é bom demais Jesus é bom demais Sua graça é que nos satisfaz Reunido em seu nome Teremos Perfeita paz Perfeita paz Jesus é bom demais Sua graça é que nos satisfaz Senhor, quem são aqueles que vêm sorrindo pelo caminho Senhor, quem são aqueles que em vestes brancas vão prosseguindo? Senhor, quem são aqueles que em vestes brancas vão prosseguindo? Senhor, quem são aqueles que em vestes brancas vão prosseguindo? Brancas vão Prosseguindo Senhor Eu quero segui-lo Tu não Me deixes Ficar sozinho O mundo Já não me serve A minha alma Está soluçando Senhor Tu não me deixes Ficar no mundo Sempre sofrendo Senhor Quem são aqueles Que em vestes Brancas vão Prosseguindo Senhor Eu quero segui-lo Tu não Me deixes Ficar sozinho De que vale este sorriso falso em teu rosto? Se já não tens A alegria De sorrir E para que tantos caminhos Em sua vida? Se muitas vezes Você não sabe Qual seguir De que vale Você ter Tantos bens Materiais Se diante Do seu Deus Já não encontra Paz Mas tenho a certeza Em minha vida Sou de Jesus E breve um dia Vou com ele Morar no céu E para que tantos amigos Em sua vida? Se na hora Da tristeza Eles se vão De que vale Os seus argumentos Tão vazios Se eles não Trazem a paz Ao teu coração De que vale Você ter Tantos bens Materiais Se diante Do seu Deus Já não encontra Paz Mas tenho a certeza Em minha vida Sou de Jesus E breve um dia Vou com ele Morar no céu Equivale O sol que brilha Em seu caminho Mostrando Que o Senhor Te dá o perdão E para que Tantas belezas Na natureza Se você Não vê o Senhor Da salvação De que vale Você ter Tantos bens Materiais Se diante Do seu Deus Já não Encontra Paz Mas Tenho a certeza Em minha vida Sou de Jesus E breve um dia Vou com ele Morar no céu De que vale Um novo dia Amanhecendo Se pouco a pouco Sem Jesus Estão morrendo E para que Viver assim Sem motivo Sem saber Qual a razão Que está vivendo De que vale Você ter Tantos bens Materiais Se diante Do seu Deus Já não Encontra paz Mas Tenho a certeza Em minha vida Sou de Jesus E breve um dia Vou com ele Morar no céu De que vale Você ter Tantos bens Materiais Se diante Do seu Deus Já não Encontra paz Sou grato Senhor Por todas Essas provações Que me fazem Crescer Em ti Ensinando Me agir Sou grato Senhor Elas vêm Transformar Meu ser E paciência Dar Ensinando Me amar Pois é Difícil De entregar Meu egoísmo E assim Deixou Que teu Espírito Controle O que eu sou Mas quando Vêm As provações Eu quero logo Senhor Agir E a voz De Deus Então Eu deixo Te ouvir Sou grato Senhor Pois vitória É crer Em ti Entregando Me todo A ti A vida É bem melhor Pois Prometeste Que em Cada provação Tu me sustentarias Com as suas mãos Mas é difícil De entregar Meu egoísmo E assim Deixar E teu espírito Controle Controle O que eu sou Mas quando Vêm As provações Eu quero logo Senhor Agir E a voz De Deus Então Eu deixo De ouvir La Versa De e a voz Cuícil E te O que eu sou Deuem E a voz De Tram De Obrigado.